26 de abril de 2020, barragem de Oiticica, Rio Piranhas da Sul, passando aqui na fenda que está aberta para a água não acumular E olha que beleza, que força da água da natureza Água do Rio Piranhas, passando para a Sul Caio foi um presente hoje aqui, nesse domingo, para dar uma olhada aqui na poça da água aqui na barragem de Oiticica Tchau Tchau Tchau